E Sérgio Maurício novamente deu o que falar durante a transmissão do primeiro treino livre para o GP da Áustria de Fórmula 1. O motivo? As mensagens que ele recebeu dos telespectadores do Band Sports durante a transmissão. Tudo começou por causa de uma mensagem que Sebastian Vettel colocou em seu capacete, onde escreveu Salve as abelhas, alertando para a extinção que ocorre no mundo todo, principalmente na Europa, e as consequências disso para o meio ambiente. Ao comentar o assunto durante a transmissão, o narrador disse O capacete do Vettel é uma campanha, salve as abelhas. Eu não sei porque as abelhas devem ser salvas, porque tem abelha pra caramba no mundo. E o comentário foi seguido por outros e acabou gerando discussão nas redes sociais, principalmente usando a hashtag F1 na Band Sports. E essas mensagens chegaram até ele durante a transmissão, onde ele agradeceu pelas informações de que as abelhas estão em extinção e reconheceu que não sabia dessa informação. Mas aproveitou para dar essa desabafada ao vivo. Olha, muito obrigado a todos que estão mandando mensagens aqui. E os que estão mandando mensagens mal criadas, mal educadas, eu já bloqueei aqui, porque realmente não estão mais com paciência. O ser humano está me tirando a paciência, eu juro por Deus. Porque a pessoa pode fazer um questionamento, pode responder de forma educada. Agora, esses mal educados da internet, eu já estou por aqui com eles. Realmente, eu cheguei no meu limite. Sabe, sinceramente. Vá pro inferno. Os comentários do narrador deram o que falar, mas me fala aí. Sérgio Maurício está certo em perder a paciência com os famosos haters da internet? Ou ele passou um pouco dos limites? Vá pro inferno. Vá pro inferno. Vá pro inferno. Vá pro inferno. Obrigado.